Olá, eu sou o Rafael Ribeiro, sou usurtecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Vou falar um pouquinho sobre os preços dos adubos no mercado brasileiro. Bom, na primeira quinzena de julho, houve ligeira alta nas cotações dos fertilizantes no mercado brasileiro, pensando principalmente na região centro-oeste e na região sudeste também, com um movimento um pouco mais baixo em termos de demanda por adubo no país, mas preços firmes puxados principalmente por essa maior movimentação que vem aí desde meados de maio, já pensando no plantio de grãos da safra 17-18. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena de julho, houve alta de 0,2%, considerando os preços médios dos adubos nitrogenados, isso em relação ao fechamento de junho. E para os adubos potássicos e fosfatados, os reajustes foram de 0,3% e 0,2%, respectivamente, no mesmo período. Ou seja, essa maior demanda, esse consumo mais forte agora nos próximos meses, deve sim conferir alguma sustentação às cotações dos adubos no mercado brasileiro. Por outro lado, vai depender do câmbio e a gente já viu aí o cenário do dólar mais fraco em relação ao real nas últimas semanas, nos últimos dias, o que mostra que pontualmente nós podemos ter também o impacto da cotação do dólar ou do dólar caindo em relação ao real sobre as cotações dos fertilizantes no mercado brasileiro. Por hoje é isso aí, pessoal. Eu sou o Rafael Ribeiro, sou azul tecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima! Obrigado! Obrigado!